Música Boa tarde Edson, não faz sentido você ficar aí Bem-vindo, Edson Agradecendo o convite a oportunidade de dialogar um pouco sobre a música do Edson e eu acho que eu falo mais da perspectiva do intérprete e violoncelista e talvez em primeiro lugar eu gostaria de contextualizar o que eu vejo da composição dos, acho que eu posso falar aqui, não é Roberto? Dos Cinquentões para o violoncelo e da geração também que foi formada por eles, que acho que tem uma forma de encarar o instrumento bastante particular eu estive assistindo um concerto esse ano em Berlim do Jeffrey Ting um compositor chinês, mas que é professor acho que da Radeká em Berlim e mostrei algumas das obras do Edson, do Roberto, do Silvio e ele falou assim é muito interessante como essa música contemporânea brasileira ela tem uma ligação com a emoção tão forte que tantas das obras que a gente ouve atualmente às vezes tem um aspecto tão tecnicista claro que emoção não é um contexto romântico mas em contextos variados que no caso do Roberto é a ligação dele com os Bororo no caso do Edson eu vou expandir um pouco mais sobre isso no caso do Silvio é a música ritual mas que essa geração tem uma ligação com esse contexto emocional do violoncelo e a geração que vem depois também a geração que hoje é profissional mas que vem dos ex-alunos de vocês a geração que por exemplo Tadeu Taffarello que escreve música de ópera chinesa para o violoncelo a Vanessa Rodrigues que escreve que o violoncelo vira um ator na verdade no palco mas é uma música que é sempre cheia de conteúdo emocional isso é interessante como apesar disso nos trabalhos de cordas que a gente vê geralmente nos congressos ou mesmo de mestrado doutorado eles são muito ligados ainda ao aspecto técnico é claro que a música contemporânea muitas vezes o desafio técnico é tão passa por cima de tantos problemas do instrumento que a gente acaba se concentrando só nisso mas minha primeira experiência de trabalhar com vários compositores dessa geração foi que a primeira colocação deles era sempre de alguma coisa subjetiva como nesse pedaço da nesse pedaço da música como o Edson fala muito esse Fabio Quadro aqui que era tensão vira relaxamento vira resolução vira retórica dele ou quando o Roberto fala que aqui é o feiticeiro que está descendo está incorporando os espíritos ou quando o João Tasmanzoli numa peça para 40 violoncelos diz que aquele pedaço é heavy metal então muitas vezes a resolução do problema técnico vem de uma compreensão do conteúdo emocional que no repertório romântico barroco ninguém discute se isso é válido ou não porque as aulas de instrumentos já são dadas assim já desde o início quando o Pablo Casals fala que o início do Conselho de Vorge é o anúncio do herói ninguém vai dizer que aquilo é bobagem ou que não está dentro do contexto mas por algum motivo ainda na performance da música contemporânea de cordas essa parte fica de lado e que talvez seja a parte mais interessante e que seja a parte que conecte nós intérpretes com essa música de uma forma realmente dela ser nossa e também das gerações futuras de intérpretes porque a gente pensa muito que os compositores geralmente tem os intérpretes que tocam as obras deles normalmente mas se as gerações futuras não continuarem esse processo elas acabam depois de um tempo e geralmente as gerações que vêm depois das nossas que foram as primeiras que exploraram as obras tocam melhor do que a gente isso é muito bom porque elas já vêm dentro de outro contexto elas partem de um degrau um pouco mais alto do que nós partimos no início no caso da obra do Edson agora entrando saindo do contexto do que é o que eu vejo como o violoncelo na atualidade no Brasil e o tipo de escrita que se faz a obra do Edson ela tem contrastes maravilhosos gigantescos de uma peça para outra todas elas vêm de formas de pensar a composição para o instrumento bastante diferentes na ferote que é o que a gente vai fazer hoje à noite com a de cello e piano aliás peças de cello e piano eu estava fazendo uma pesquisa recentemente são raríssimas no repertório atual a gente tem o cello combinado com com vários instrumentos mas com piano acho que fora ferote eu consigo me lembrar só das linhas do Silvio Ferraz e mais nenhuma então era o principal a formação de música de câmera durante dois séculos mas que então a ferote na verdade só por isso já tem um status singular na produção do violoncelo contemporâneo mas o conteúdo trabalhar com o Edson tem algumas coisas interessantes porque primeiro ele começa a falar de assuntos específicos de uma articulação ou outra e depois ele começa a contar a história por trás da composição e aí fica bastante interessante porque aí parece que existe um caminho mais curto quando a gente compreende esse estado emocional do compositor para realizar as técnicas do que quando a técnica é explicada ela parece que funciona melhor e acho que no caso da música do Edson só desviando um pouquinho para voltar para o assunto da ferote mas no caso da música do Edson as informações emocionais elas estão todas nas entrelinhas elas não estão necessariamente expressas na parte escrita mas elas são como um jogo de se desvendar e um jogo altamente interessante e que às vezes a gente acerta no que a gente acha que é o conteúdo emocional às vezes a gente erra também às vezes o Edson fala não era bem isso daí não era outra coisa mas esse jogo tem que existir na interpretação ontem mesmo por exemplo o Fernando fez uma interpretação fenomenal da Toccata do Tímpano e que várias coisas de respiração não estavam escritas na partitura mas que vieram desse seu exercício e que realmente a respiração aí é o que eu quero começar a conectar com a escrita do Edson para o violoncelo especialmente na Two Takes que a sua ligação do violoncelo vem com a voz mas a voz em forma de respiração não uma voz de canto lírico que geralmente sempre se fala é a coisa mais comum de se falar num concerto que o violoncelo é um instrumento mais parecido com a voz humana mas no caso do Edson tem uma ligação com a voz mas é uma voz ligada à respiração tanto que a escrita rítmica ela só funciona quando ela é ligada com a respiração nesse ponto até é uma sua utilização do instrumento no ferote bastante diferente porque a pulsação às vezes fica mais importante do que a respiração em si que é o caso da Two Takes então esses contrastes na escrita por exemplo dessas duas obras são gigantescos e levam a escolhas técnicas diferentes levam aí que está a grande situação aí que vem a inversão da escolha de técnica que você não começa por esse aspecto e depois vai para o aspecto emocional porque às vezes você mata o aspecto emocional ao começar pelo aspecto técnico é claro que o aspecto técnico muitas vezes numa peça tem que ser desdobrado primeiro principalmente quando é uma coisa que você nunca viu escrita antes mas no caso da música do Edson em especial não a música do Roberto também tem essa característica que a escrita ela é ela é subordinada da sua intenção da emoção da atmosfera do feiticeiro sendo incorporado do alargamento do tempo da sensação do tempo e isso vocês dois tem em comum eu que olho de fora de uma geração de quando eu cresci no Rio de Janeiro eles já eram famosos já ouvia os dois como compositores sendo bastante tocados quando eu estava começando mas olhando de fora eu vejo isso em comum na obra de vocês de vocês dois e do Silvio também do do Pauxi que ainda não escreveu para a Tchela mas vai mas nessa geração dos cinquentões e que esse aspecto da subjetividade e que ainda está sendo ainda é um aspecto que é meio tabu na música contemporânea talvez não tanto para os percussionistas que vocês já estão mais em casa com a música contemporânea do que o músico de cordas há muito tempo mas para o músico de cordas ainda é e talvez por isso que também existe tanto estranhamento na performance da música contemporânea pelo músico de cordas uma Kaline Kaline Campos professora da Fundação Carlos Gomes em Belém quando escreveu sobre o responsório do Silvio Ferraz fez uma pesquisa sobre por que o violoncelo por que esse instrumento é tão privilegiado pelos compositores isso é uma pergunta que eu jogo depois para a gente continuar aqui na mesa redonda que talvez seja até mais interessante a gente ter um pouco de interação talvez nesse tema da mesa redonda eu esteja focando mais no aspecto sensibilidade na música do Edson do que a interatividade mas o violoncelo eu acho que sim tem tudo por causa do espectro de timbres o psicato que pode ser não um psicato tão bom quanto o contrabaixo mas já é um psicato que tem bastante mais ressonância do que a viola ou o violino e tem o fato também bastante interessante que muitos violoncelos se interessam em tocar de todas as gerações tem uma relação bem forte com os compositores e isso é histórico no Brasil isso vem de Berê Gomes Grosso que estreou ao seu boquino Vera Brandão Santoro Mário Tavares o Guerra Vicente também que trabalhou muito com Santoro Del Claro que trabalhou muito com O Meio da Prado os violoncelistas brasileiros sempre tiveram essa relação forte com os compositores eu acho que na minha geração não mudou e na geração que está vendo agora também não então sim o violoncelo pode ser um instrumento que oferece vários recursos para os compositores mas também tem esse outro aspecto de nós gostarmos de tocar e nos relacionar com os compositores dessa forma então a música a gente estava falando sobre o Two Takes que é violoncelo solo Ferotti violoncelo e piano e a Elegia que é a violoncelo eletroacústica eu vou me atendo aqui a essas três só para mostrar a diferença de contextos de conteúdo emocional de cada uma dessas peças Two Takes então sem ligação com respiração ela não funciona são respirações que às vezes são movimentos longos às vezes são movimentos entrecortados mas que acabam de uma forma bem parecida com a tocata de ontem e que se esse aspecto não estiver presente a peça não adquire vida o Ferotti é um movimento obstinado é uma pulsação obstinada é uma mesmo nos momentos de relaxamento ela mantém essa obstinação e a Elegia que foi uma peça também que me marcou bastante como intérprete que nem eu falo da personalidade de cada compositor dando a edição essa que aos poucos ele vai soltando as coisas até que ele fala a história toda e eu não sei nem se essa história era para eu falar muito em público mas agora não tem mais salvação que a gente lançou um livro pelo programa de pós-graduação eu botei essa história lá então agora não tem mais jeito mas ele conta que a Elegia veio na época que a mãe dele faleceu na professora CQF e o eletroacústica era o campo de trabalho dele e o violoncelo era o que dava voz às emoções do momento e que nada mais interessava fora disso naquele momento você estava imerso na Elegia e realmente a última sessão da Elegia é um canto fortíssimo em cima disso e aí já um pouco diferente da Two Takes já uma ligação com um canto quase que um canto tradicional do violoncelo mesmo que vai além da respiração e com tanto das segundas descendentes e as expressões dos lamentos lamento que liga você ao Silvio Ferraz também que adora escrever os lamentos para o violoncelo mas são três peças que vêm de contextos emocionais muito distintos e aí por exemplo não sei se tem violoncelistas aqui acho que não ah que bom massa alunos da graduação maravilha não tem muitas tem muitas é mas eu acho que na obra do Edson por exemplo para alguém do curso de graduação que vai explorar uma peça que é três aspectos três peças diferentes que tem conteúdos emocionais tão diferentes e que geram respostas técnicas tão diferentes também e aí vem de escolhas objetivas de onde você coloca o seu arco de como você vibra de como você faz suas mudanças de posição que são na verdade elas vêm a partir do conteúdo emocional de cada uma delas assim como quando você estuda uma uma sonata de Beethoven você sabe qual é o contexto dela tem que saber não tem jeito né senão você vai fazer algumas escolhas equivocadas mesmo sabendo a gente faz escolhas equivocadas eu estava eu fui fazer um exercício de adivinhação na Ferotti que eu me baseei na ideia da forma suíte do Roberto que eu achei que as sessões dela eram quase que movimentos em si mas aí depois o Edson me corrigiu e falou não isso daqui a pulsação dela é mais importante é uma pulsação obstinada é o que carrega a peça em frente uma pulsação obstinada já vai significar um monte de coisas técnicas em termos de antecipação de troca de ar em termos de antecipação de brilho da mão esquerda que quando você tem uma respiração antes você não precisa fazer mas que aí em relação a isso precisa se fazer então só amarrando aqui as coisas a gente tem sorte no violoncelo de ter uma produção tão grande dessa geração da geração anterior também da Marisa com peça fantástica de violoncelo e orquestra do Paulo Costalino e da geração anterior né mesmo da Marisa também aliás está voltando a escrever peças novas também para o violoncelo agora o Meio da Prado também o Meio da Prado que tem peças dedicadas ao Del Claro que são fenomenais então essa geração dos cinquentões que eu acho que tem por marca essa ligação com a subjetividade com a abstração na escrita para o violoncelo e que por exemplo marca tanto quem está olhando de fora que foi o caso do Jeffrey Ting quando ouviu as peças de vocês juntou isso na hora e também não é mais nova geração da Tadeu e da Vanessa porque já estão estabelecidos mas também que tem um número grande a gente está começando a rivalizar com a percussão viu Fernando daqui a pouco a gente chega lá e a novíssima geração também então e no caso do Edson o Roberto não encontra porque ele é violoncelista então a produção dele já é extensa por natureza mas no caso do Edson é uma produção super extensa e de obras que você por exemplo pode fazer um recital tranquilamente de obras só do Edson que elas vão ter o contraste nelas mesmo tão grande que você não precisa nem de outro repertório elas são mundos muito diferentes então acho que minha fala foi no sentido mais da subjetividade desse aspecto tão interessante da performance minha visão como intérprete e da da forma excelente realmente como o Edson você não é violoncelista não mas da forma como você enxerga o instrumento onde eu não gosto de falar que as coisas funcionam porque isso é meio clichê mas realmente a escrita parece que você é violoncelista a compreensão do instrumento então acho que ela tem isso de força espero que venham mais me perguntaram hoje no documentário qual é a pergunta que você tem para o Edson eu falei qual é o próximo projeto para a Tchela vamos fazer exatamente para o grupo para o grupo de violoncelos a gente estregou a peça do Roberto dois anos atrás mas então é isso acho que essa parte de subjetividade no Edson que é tão bonita tão expressiva no instrumento então eu me ativo mais a parte sensibilidade desse tema de hoje da forma sensível como o Edson descreve as emoções através do violoncelo é isso agradecemos professor Fábio então na sequência as ponderações professor Daniel Barreiro boa tarde a todos primeiramente queria agradecer a organização do evento pelo convite é um grande prazer estar aqui junto desses colegas e participando e principalmente para falar do trabalho do Edson que é sobretudo um grande amigo uma pessoa que eu admiro há muitos anos foi meu professor na graduação meu orientador no mestrado colega de trabalho por um curto período que eu atuei na Unesp como professor substituto e depois disso mantivemos contato agora ele longe da gente mas de vez em quando a gente consegue se encontrar por internet etc e sobretudo muito bacana acompanhar o trabalho dele as produções mais recentes e quando eu recebi então o convite para participar dessa mesa eu fiquei me perguntando e aí o que eu vou falar porque é uma produção tão vasta a do Edson e eu queria pedir se o pessoal pudesse projetar os slides por favor bom eu vou falando aqui rapidinho a gente já organiza então eu tinha que fazer um recorte o Edson como eu disse tem uma produção muito vasta tanto artística quanto bibliográfica e e obviamente para participar da mesa eu precisei me atualizar um pouquinho porque ele também produz muito com muita intensidade trabalhos muito densos e aí lendo os artigos mais recentes do Edson eu fiquei completamente encantado com os desdobramentos que alguns conceitos algumas ideias que ele já tinha apresentado para nós em aula e que eu tinha lido em outros artigos como que esse trabalho reflexivo ele se desenvolveu ele se refinou ainda mais já era muito extremamente denso e refinado mas como se tornou ainda mais cheio de nuances então eu acabei optando ao invés de falar de algumas obras até porque hoje à noite vai haver um concerto comentado com comentários do próprio Edson sobre as suas composições a minha opção foi muito mais me voltar para a discussão de questões presentes nos artigos mais recentes dele e fazendo uma espécie de resumo embora pessoas aqui presentes provavelmente tenham contato já com vários dos trabalhos do Edson eu acho que é interessante fazer um resumo é o meu recorte obviamente coisas vão ficar de fora mas então eu optei por apresentar três ah legal legal o primeiro aqui beleza ótimo obrigado então eu selecionei esses três pontos e a referência principal são três trabalhos uma entrevista que o Edson deu para o Maurício Ayer saiu em 2014 na revista Opus tem um artigo na revista FAP que se eu não me engano foi um convite do Álvaro que vai falar daqui a pouquinho apresentar um conserto comentado um artigo do Edson na revista FAP também de 2014 e a transcrição de uma palestra que o Edson deu no Centro Cultural São Paulo em 2008 todos esses trabalhos estão disponíveis na internet então quem tiver maior curiosidade pode consultar obviamente consultei outros trabalhos mas eu vou aqui fazer uma espécie de uma colagem de citações desses três trabalhos e seguindo esse roteiro que está aí falando da questão da sensibilidade do sentido musical e a relação com o passado pode parecer que são temas isolados mas na verdade existe aí uma linha de continuidade muito clara porque quando o Edson vai falar de sentido musical é porque ele tem essa concepção do papel da sensibilidade então o sentido musical é uma decorrência dessa abertura que nós devemos ter com relação aos eventos que nos chegam que chegam aos nossos órgãos do sentido e a constituição do sentido musical no trabalho do Edson é uma das facetas que tem uma importância muito grande fundamental é esse diálogo com o passado que segundo ele é uma forma de dar densidade à experiência sonora então primeiro a sensibilidade o segundo CD inteiramente dedicado a obras do Edson chama-se Sensibile e em entrevistas e em várias ocasiões o Edson tem falado da sensibilidade de uma nova sensibilidade enfim o que seria isso qual o entendimento dele com relação a isso então em termos gerais seria essa nossa abertura para tudo que nos chega tudo que chega aos nossos órgãos do sentido principalmente a escuta a audição mas o fato de que a identificação ou a atribuição de sentido musical no processo de escuta de uma obra parte dessa experiência sensível de que a gente não parta de certos modelos abstratos que em geral são bastante gerais e que esses modelos moldem a nossa escuta mas que a gente tenha essa abertura abrir os ouvidos e a partir daí o sentido vai sendo constituído pelo ouvinte então primeiramente seria essa preocupação com a experiência sensível essa capacidade de estarmos abertos a essa experiência sensível e que essas experiências elas são sempre muito particulares quando a gente ouve um som ou uma sequência de sons ou uma sobreposta de exposição de sons enfim a gente está diante de algo muito singular que é cheio de possibilidades e que então mais do que se prender a esquemas gerais nós temos que nos voltar para essas experiências particulares vou falando vou colocando os slides vocês acho que vão tendo um tempo de ler eu destaquei algumas palavras em outras cores opa não passou ah passou mais ok desculpe aqui ok bom e então em resumo pegando o segundo ponto aí a sensibilidade seria essa abertura e essa abertura essa exposição a experiência ela pode questionar os nossos paradigmas os nossos hábitos de escuta coisas que talvez estejam cristalizadas na nossa forma de entender a música e é por meio dessa percepção dessas singularidades que a gente pode aí sim pensar em uma relação abstrata mais que parte então dessa sensibilidade e aí uma coisa que eu achei muito interessante sempre que eu coloco aí EZ IMA é Edson Zampron e Maurício Ayer a entrevista que eu disse antes tem essa frase que eu destaquei aí que o Edson diz sensibilidade portanto não é emotividade a emoção é uma forma de julgamento da sensibilidade ou seja é posterior ela entra em jogo sem dúvida mas ela é posterior essa sensibilidade a princípio seria essa abertura e no texto nessa entrevista é muito interessante porque aí num determinado momento eles engendram para uma reflexão de um teor filosófico mais denso e o Maurício diz assim mas essa nossa relação com o objeto que no caso o som são os sons isso é filtrado quer dizer tudo que a gente percebe sobre o mundo é na verdade um objeto da nossa percepção da nossa maneira de ver o mundo não é uma relação objetiva então na verdade o que me parece o Maurício falando o que você coloca aí é uma relação de alteridade é você olhando para si mesmo como um outro e tentando entender como esse outro essa alteridade está se relacionando com os eventos e na entrevista o Edson aprecia então esse termo é verdade alteridade e tal então ser sensível é isso é estar aberto a essa alteridade é questionar a sua maneira de se relacionar com os fenômenos e a partir disso modificar a compreensão daquilo que se ouve e também em alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube uma coisa que o Edson coloca também quando questionado então o que seria uma música de qualidade que é uma pergunta que as pessoas muitas vezes fazem e tal o Edson fala dessa sensibilidade própria do mundo atual quer dizer a nossa maneira de se relacionar com os sons ela obviamente é diferente daquela de 200 anos atrás e tal mas essa relação com o passado ela está presente e esse diálogo com o passado é muito importante no trabalho com o Edson e ele na palestra de 2008 fala que pode-se pensar no trabalho composicional não apenas num trabalho com os sons e sobre os sons mas um trabalho sobre a sensibilidade a partir dos sons bom caminho agora para a questão do sentido musical e aí uma questão importante é que o sentido é construído pelo ouvinte essa é a visão do Edson concordo totalmente e que então ele é fruto de um conjunto de conexões que o ouvinte realiza para transformar aquilo que escuta em algo inteligível então um exercício cognitivo aquilo que chega aos órgãos do sentido é processado e a gente tenta conectar aqueles eventos para construir algo inteligível e que é fundamental então compreender a forma como essas conexões funcionam entre os materiais sonoros nessa mesma palestra de 2008 o Edson fala então de três tipos de conexões que eu vou simplesmente mencionar aqui quem tiver curiosidade é legal se aprofundar na leitura dos trabalhos dele uma possibilidade seria por relações de similaridade entre os sons relações de contiguidade seriam por exemplo relações de causa e efeito de choque de contraste e algo um pouco mais complexo que seriam as conexões por abstração ou simplificação e nesse aspecto o Edson diz na palestra que essas conexões por abstração elas seriam o estabelecimento de um diálogo com determinado referencial e aí já adiantando o ponto seguinte que é esse diálogo com o passado com o repertório então esse referencial é todo o repertório todo o conjunto de obras que com as quais nós dialogamos e com as quais o compositor dialoga e aí eu coloquei como uma questão mas eu tive esse entendimento Edson que esse diálogo com o referencial essas relações essas conexões por abstração seriam o campo onde opera o conceito de transferência que o Edson desenvolve num artigo publicado na revista Musical Audio em 2012 quando as características de um determinado fenômeno são transferidos para outro fenômeno por exemplo quando numa determinada obra o Edson escreve uma parte que faz uma alusão a uma certa gestualidade barroca então todo aquele conteúdo toda aquela carga da música barroca ela se transfere para o interior daquela obra do Edson e ele faz uso desses processos de transferência o texto é muito interessante ele apresenta várias possibilidades para que isso ocorra mas então essa transferência acaba sendo uma forma de dialogar com o passado fazer evocações ao passado musical e dentro desse referencial conexões mais abstratas são estabelecidas pelo ouvinte para a constituição então do sentido musical visando a inteligibilidade então outra coisa que está presente nos textos que sobretudo nessa entrevista com o Maurício Ayer que o Maurício fala do termo música avançada que o Edson usou em algumas ocasiões em contraposição à música contemporânea que seria já um passado recente mas já um passado e aí o Edson coloca de uma maneira assim muito clara que a música contemporânea ou seja a música das vanguardas sobretudo de meados do século XX elas têm o pensamento musical está centrado na estrutura e ou num trabalho com o objeto sonoro com a materialidade sonora e que no trabalho do Edson ele procura trabalhar com processos de tradução e esses processos de tradução são chave na atribuição e na identificação de sentido musical para a inteligibilidade da obra e outra coisa que ele destaca é que ele não está numa situação romântica o Fábio na fala dele já mencionou isso não é uma postura romântica de exteriorização de um sentimento como se fazia no romantismo no sentimento interior mas é uma outra forma de relação com os sons que pode sim talvez desencadear no ouvinte uma resposta emotiva etc mas como decorrência de todo esse processo e aí uma questão importante então esse sentido musical é uma tradução então por isso a importância desses processos de tradução é uma tradução da experiência da escuta então dessa sensibilidade dessa abertura em uma imagem eu fiz questão de grafar de grifar essa palavra porque isso vai propiciar que eu faça um link com um outro autor daqui a pouquinho então a tradução da experiência da escuta em uma imagem de algum tipo que é capaz de sintetizar e conectar aquilo que escutamos em algo inteligível e eu mais uma vez esqueci de passar o slide para vocês mas está aí e ele continua as imagens que criamos ao escutar uma obra são diferentes de ouvinte para ouvinte mas o mecanismo de tradução não é essencialmente diferente então tem algo em comum entre nós ouvintes e quando falamos aqui e o Edson fala de ouvinte nos seus trabalhos é o ouvinte de forma geral o próprio compositor é ouvinte de si mesmo da sua própria obra então não é em categorias estanques mas o ouvinte de forma geral todos somos ouvintes bom essa questão da imagem eu acho fundamental porque tem um conceito que tem sido trabalhado por alguns autores recentemente sobretudo no campo da música eletroacústica que é uma área que eu tenho mais familiaridade que é o conceito de imagem sonora que seria exatamente isso quer dizer uma imagem que nós constituímos na nossa mente um tipo de representação quando digo aqui imagem não é necessariamente algo visual atrelado a visualidade mas é algum tipo de representação que entra em jogo seja por uma relação de similaridade com aqueles sons que ouvimos e outros sentidos que tenhamos ou algum tipo de conexão que a gente faz nesse processo de compreensão do discurso musical eu vou avançar um pouquinho mais na verdade esses slides eles simplesmente retomam algumas coisas que já foram ditas e passar para o terceiro item então que seria essa relação com o passado e é muito interessante nessa entrevista de 2014 o Edson sugere que uma escuta centrada apenas no som nas características sonoras e aí é uma clara referência ao pensamento por exemplo do Pierre Schaeffer de meados do século XX que uma escuta apenas nas características intrínsecas do som nas características puramente sonoras seria do ponto de vista dele uma escuta plana e que uma escuta que sim dá importância para o som mas também lança a mão de referências de um diálogo com o repertório seria uma escuta em perspectiva e que nesse caso essa escuta em perspectiva de um discurso musical pautado nessas referências o som seria capaz de transferir a experiência da escuta um conjunto de valores experiências sonoras e conceitos que o som sozinho ou sendo escutado nos seus aspectos puramente intrínsecos não seria capaz de apresentar então o que a gente tem diante de nós não são apenas sons que se relacionam por questões de timbre de altura de textura e etc mas uma série de referências construídas com o repertório e o que também se manifesta na notação de você dialogar por meio da notação com outros esquemas notacionais e outras possibilidades que trazem esse diálogo com a tradição musical então o conteúdo musical seria fruto desse diálogo da obra com outras obras de uma interpretação com outras interpretações e está presente essa outra palavra chave que seria evocação não necessariamente essa relação com outras obras por meio de citações mas de evocação de determinadas atmosferas sonoras ou determinados contextos de gestos de uma questão idiomática talvez evocação com essas referências todas avançando um pouquinho mais no texto na revista FAP o Edson fala mais especificamente da música eletroacústica que um concerto a gestualidade e aí tem uma conexão com a palestra do Shaib se traduz em sons desculpe em um concerto de música eletroacústica a gestualidade que se traduz em sons é um dos aspectos essenciais do processo de comunicação com o ouvinte esta é uma das formas de tradução mais direta e nesse caso ele está se referindo especificamente à questão do espaço na escuta da música eletroacústica e dessa gestualidade do espaço conforme o Shaib apontou anteriormente bom por conta da questão da imagem que eu disse anteriormente e dessa pegando o gancho dessa questão da gestualidade lendo esses textos mais recentes do Edson houve uma ressonância muito grande na minha imaginação com um outro texto do Denis Smalley que é um autor muito importante no campo da música eletroacústica ele é bastante lembrado por um texto de 1986 sobre espectromorfologia que é um texto sobre a escuta reduzida então a atenção nos aspectos intrínsecos do som embora ele trabalhe lá com o conceito de gestual surrogacy source bonding que apontam para algo um pouco além da escuta reduzida não vou detalhar aqui não dá tempo mas tem esse texto de 86 que é voltado basicamente para a escuta reduzida mas em 92 ele escreveu um texto chamado listening imagination the listening in the electroacoustic era e nesse texto ele trabalha com três tipos de relação de escuta uma que ele chama de interativa que seria a escuta reduzida outra que é uma relação reflexiva não vale agora mencionar e outra seria uma escuta indicativa e aí indicativo nesse caso não é necessariamente o índice na semiótica uma relação necessária uma relação de fato mas que os sons eles podem indicar para algo além dos sons ou seja para aspectos extrínsecos então ele já está extrapolando todo aquele arcabouço conceitual do Pierre Schaeffer e partindo para outros universos aí e ele ele elenca um quadro então de relações ou de campos indicativos que teriam conexão com várias experiências que nós temos como ser humanos muito conectadas com as nossas experiências do corpo então a questão da gestualidade que é mencionada pelo Edson nesse artigo de 2014 a questão da elocução vocal a questão da visualidade a nossa percepção do espaço de ambiente etc e outras como por exemplo comportamento quer dizer os nossos comportamentos nossos relacionamentos humanos lançarem elementos para que nós possamos compreender o discurso musical feito puramente por sons então sons que guardam relações de subordinação e dominação conflito com a existência etc poderiam fazer alusões ou serem metáforas dessas relações de comportamento humano ou questões de energia de desprendimento de força impulsão velocidade etc então o Smalley elenca esses campos indicativos que estariam participantes seriam referências da experiência humana presentes nos sons apontando então para além dos aspectos intrínsecos eu achei interessante essa conexão mas gostaria de ressaltar que no trabalho do Edson para além dessas questões especificamente a gestualidade que ele cita num texto existe essa questão de que para além dos sons a gente tem essa conexão com o repertório que acho que é uma questão bastante forte na música atual ok então desculpe ter ultrapassado um pouquinho agradeço agradeço professor Daniel então agora as palavras para o professor Roberto Vitória Oi, oi Boa tarde a todos muita alegria de estar aqui com os meus amigos e poder falar do Edson também que é um companheiro colegas fomos colegas de Edson e também dando prosseguimento a isso que o Fábio falou dessa renca de cinquentões que já estão quase chegando nos sessentões como nós que na verdade é uma geração muito diferente das outras gerações no sentido de que primeiro não são somente compositores modéstia à parte os compositores de ponta isso é legal compositores que estão realizando as coisas também são compositores que somos regentes somos principalmente instrumentistas isso é fundamental vocês vão ver o Edson tocar amanhã hoje hoje piano isso é fundamental tem aquele estigma do compositor que não toca nada como acontece muito o camarada só escreve música porque ele não é instrumentista ou é regente é normal que não saiba música mesmo mas o regente que o cara é regente porque ele não sabe tocar um instrumento porque não é compositor então o compositor tem que ser regente é fundamental que seja músico e tenha uma pesquisa fundamental como é o caso do Edson como é o caso de todos nós dessa geração dos cinquentões na verdade somos todos estamos envolvidos com pesquisa todos sem exceção esses que o Fábio citou e outra coisa fundamental a Ija é um lado mais de não da academia no sentido em que diferente das outras gerações as gerações anteriores eram como fossem floculações individuais produtivas tinham muito pouco contato entre eles na verdade desde lá de trás desde o nacionalismo que tinham muito pouco contato no caso de nós dos cinquentões que estamos aí produzindo e deixando um legado importante porque não só de produção mas de alunos que saem cada ano uma opção de gente se forma e está ganhando prêmio compondo escrevendo e com essa coisa importante na cabeça de que é importante ser músico não é só ser compositor estão ouvindo daí? está dando para ouvir? está saindo? isso a importância de ser realmente músico e tem uma pesquisa como no caso do Edson que tem essa pesquisa importante e vou falar também como intérprete das obras do Edson que isso é importante também é o nosso contato porque quando nós fizemos 50 anos o meu grupo eu montei um programa só com os cinquentões eu, Zampronha Doutore Silvio Paulo X então tocamos em milhões na época nós fizemos 50 para 51 anos o Edson é um pouco mais novo o Edson e o Paulo X são os caçuras mas nós montamos um programa super bacana com obras com obras inéditas escritas ou seja na verdade nós temos essa troca também porque nós somos amigos mais importantes de tudo estamos produzindo tudo mas somos antes de mais nada amigos estamos montando as obras dos outros e tal e eu como uma coisa que me interessa muito a regência eu monto sempre obras principalmente dos cinquentões é importante nós nos colocarmos nesse meio que é tão pouco visível na verdade depois eu vou falar do evento e dos outros eventos é super importante deixa eu falar um pouco do Edson então essa obra por exemplo que o Edson escreveu para o meu grupo na verdade que foi uma peça para soprano e dois violões a menina falou aqui de violão inclusive anterior a nossa mesa uma das obras foi essa que nós traímos e na verdade são obras muito distintas muito diferentes não é Edson porque você o que eu acho interessante é que você teve um trânsito super importante com a eletrônica mas não se deixou ser contaminado pela eletrônica e destruísse o teu lado de compositor acústico porque o que acontece é demais o compositor abdica da música acústica e passa a ser um compositor de música acusmática uma música mista ótima como a gente ouviu ontem o grupo do Fernando mas assim uma gama grande de possibilidades de poética uma poética complexa porque é a cabeça de um pesquisador também não é a cabeça só de um cara que está escrevinhando notas no papel essa que é a diferença estou falando sem virar muito para você eu queria te olhar mais mas é porque senão o microfone não funciona mas então as peças que por exemplo que eu montei tu o Nessun Maggiore do Loure que é um trecho do Dante é uma peça extremamente operística a parte vocal que modéstia a parte da minha esposa que fez que é uma cantora incrível foi maravilhosa a parte do violão super bem escrita e tem uma poética operística ali ao mesmo tempo que essa peça da eletrônica que vocês vão ouvir hoje a elegia que o Fábio vai fazer eu montei ela lá em Mato Grosso também em 2010 hoje vocês vão ouvir com o violoncelista de primeira mas eu não toquei mal não mas é uma peça com outra característica com essa coisa muito impressionante dessa conexão da eletrônica com o som acústico do cello sem um interferir no outro sem um engolir o outro uma simbiose incrível e a outra peça que vocês vão ouvir também depois de amanhã acho que é depois de amanhã com orquestra sinfônica sábado a modelagem 12 que eu pude montar ano retrasado com a sinfônica nacional que é uma peça impressionante uma peça lá de trás não é Edson é uma peça impressionante uma peça com um colorido fenomenal com uma percussão super efusiva com solicitações da percussão e com grandes blocos na verdade acho que a ideia das modelagens inclusive a modelagem que você compôs para o Novo Horizonte inclusive tem uma modelagem para eles também eu lembro perfeitamente disso a SET que é realmente a modelagem para a tuba também que tem um trânsito entre a eletrônica e o instrumento acústico que é difícil de encontrar porque o que acontece é os compositores se enfonharem demais pela eletrônica esqueceram de que são compositores acústicos e o teu caso é exatamente isso você não abdicou disso isso é muito importante e a montagem da modelagem 12 é uma peça impressionante nós começamos o conceito e foi um impacto fenomenal isso é extremamente importante e outra coisa importante também das tuas pesquisas Edson que eu acho que você também graças a Deus você não foi contaminado com isso com a semiótica graças a Deus a semiótica não te interferiu como compositor que eu já cansei de ver compositores óticos agarrem a composição por causa da semiótica pelo amor de Deus serviu só como material para você expandir a tua percepção como compositor isso é fundamental porque não vai fazer tipo Charlie Seeger por exemplo que era um compositor fenomenal ele adentrou pela etnomusicologia e deixou de ser compositor é um verso absurdo eu acho que o compositor é isso o camarada que escrevia as notas mas ele está envolvido com a pesquisa e não deixa de ser músico isso é fundamental isso é fundamental agora outra coisa sobre nós sobre o Edson sobre aqui eu acho importantíssimo esse evento porque na verdade esse festival e as bienais as três que ocorrem no Brasil que milagrosamente ainda continuam a ocorrer que é a Bienal do Rio o Festival Musical Nova de São Paulo e a Bienal de Mato Grosso que eu organizo são oases no meio desse caos todo e na verdade é super importante que isso aconteça principalmente dando ênfase aos compositores dessa geração que são compositores que estão aí fazendo tudo é super importante essa simbiose com o Hermeto eu acho interessante também mas apesar dos dois terem músicas muito diferentes eu acho mas essa preocupação com a pesquisa de sonoridade cada um tem o seu lado são duas poéticas distintas são duas afluentes absolutamente distintas eu acho importante porque essa coisa do Hermeto como multi-instrumentista o Hermeto é um cara que vive em outro mundo ele vive num mundo incrivelmente dele é claro com uma música impressionante e tal e o Edson é a academia e a abdicação total da academia mas os dois geniais eu acho isso importante eu acho que é interessante que isso ocorra eu só tenho um certo medo até o limite que isso pode chegar francamente o limite entre a simbiose entre essas possibilidades sonoras porque o nosso espaço é um espaço difícil de ser galgado porque é um espaço que exige pesquisa e tal por mais incrível que pareça porque na verdade nós nem sabemos o que é música quando a gente fala sobre a sensibilidade a interatividade as conexões a gente realmente quando a gente vive de música somos músicos trabalhamos com música na verdade a física está chegando à conclusão que música não é uma entidade na verdade não faz parte do mundo físico a física avançada está chegando à conclusão de que ela é uma entidade heptadimensional então se é uma entidade heptadimensional como é que a gente só entende ela como sonoridade é como um ser unidimensional olhando ali olhando lá para o Tadeu vai parecer uma linha só para mim se eu fosse um ser unidimensional na verdade então nós como seres dimensionais quando a gente ouve música a gente ouve música através de sonoridade é a única possibilidade que a gente tem de entender essa entidade de sete dimensões no mundo das três dimensões então a física contemporânea a física de hoje físicos importantes já que chega a essa conclusão de que música é uma entidade heptadimensional e vai descendo para que nós possamos compreendê-la como um som mas ela é muito mais do que isso e a gente vai conseguir entendê-la mais do que isso quando nós formos seres que consigamos vazar essa barreira da tridimensionalidade que é maravilhosa mas é muito pequena a gente não ouve nada a gente enxerga pouco a gente morre cedo é com essas maluquices todas então a gente a gente tenta através da teoria explicar essa coisa incognoscível que é a música na verdade através de várias vertentes pesquisa música ritual mas para tentar entender essa coisa totalmente impossível de entender que é música então assim super parabéns para a organização não sei se tem alguém da organização aí eu não estou vendo tinha que ter muito mais gente aqui a Unicamp inteira tinha que estar assistindo aqui esse treco porque é importante isso outra coisa lá nas bienais tem que fazer isso tem que organizar uma coisa super importante nas bienais de Mato Grosso a Vanessa sabe disso que ela estava lá na última tudo para na universidade a física não vai parar óbvio mas a música tem que parar tudo para todos poderem participar de um evento importante desse e lá nós paramos tudo e os concertos tem briga para entrar as palestras são super e o Edson faz o Edson um dos outra coisa importante que eu tenho que citar claro o Edson é um dos fundadores da Bienal de Mato Grosso na primeira em 2004 o Edson já estava e o Edson está sempre lá deu um curso depois voltou você já estava na Espanha você voltou para dar um curso na pós-graduação no mestrado lembra Edson e já montamos várias obras do Edson nas Bienais porque o Edson o Edson o Paul X o Silvio o primeiro a Bienal inclusive tem uma palestra de você e o Silvio juntos você lembra disso lá atrás 2004 12 anos ou seja na verdade as Bienais são é o evento dos dos cinquentões na verdade não pode entrar música ruim na Bienal de Mato Grosso não tem essa coisa de seleção para mandar não lá só entram as músicas de qualidade nenhum compositor ruim entra lá então os compositores dos cinquentões estão sempre presentes e são os fundadores também da Bienais o Edson deles já foi lá você foi na primeira Edson depois você foi no SESC para o concerto de eletrônica depois você foi para a pós-graduação que tomamos um banho naquela cachoeira lá você lembra disso maravilhosa a cachoeirinha lá que é um troço de imagem uma coisa incrível fantástica que foi a melhor parte mas é isso é super importante o Edson estar aqui eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo que mais pessoas pudessem assistir os concertos são obras importantes do Edson hoje por exemplo veio o grupo do Rio de Janeiro o Abstraian Samba que é um grupo fenomenal muito importante que um dos cinquentões é o flautista que é o Paul X. Gentil Nunes é um compositor que está lá que toca isso aí o Fábio vai fazer as duas peças do Edson peças muito importantes e as peças de ontem quem faltou perdeu foram três obras muito importantes que eu acho que foi um contraponto bom com a segunda parte que foram as obras do Hermeto porque como são poéticas muito distintas eu acho que a percussão aproximou muito se fosse uma peça de violino solo seria um caos porque o Babin foram três peças de percussão com muito vigor muita energia e isso aí criou um link quase invisível mas criou com o repertório do Hermeto que na verdade o repertório tem músicas do Hermeto que são muito complexas aquilo mais popular eu acho dele eu conheço coisas incríveis quando eu dirigi a orquestra de câmara do Rio de Janeiro nós iríamos fazer um concerto só Weber e Hermeto depois me expulsaram da orquestra porque eu já estava dois anos lá ninguém aguentava mais música do Hermeto me expulsaram mas eram peças do Hermeto só nada tudo complexo era uma coisa ele tem uma produção grande e importante só que é o que eu falei ele vive num outro mundo não é o mundo da humanidade ele tem uma certa couraça que protege ele da ruindade dos homens mas nós compositores temos isso também essa coisa e temos que criar essa couraça assim também você tem isso tanto é a couraça que você largou logo esse treco aqui foi embora conhecer a Maria José que é muito melhor e está morando lá mas mora lá e mora aqui também na verdade a gente está sempre juntos inclusive na Bienal a partir da Bienal da próxima Bienal como homenageamos os compositores mais importantes das gerações anteriores Marisa Edino Gilberto Almeida Prado Boquino ao seu Boquino que poucos conhecem um dos maiores músicos que esse Brasil já teve Boa nas próximas Bienal a partir de 2018 só os cinquentões que já vão ser quase sessentões aí vai ser o Pauchy Edson Silvio Dottori Marcos Nogueira e vai essa renca a todos os compositores que estão aí produzindo e fazendo coisas importantes no Brasil e no mundo óbvio também o compositor vai disseminando essa coisa das ideias dele através das obras não precisa nem ser professor esse processo de escritura é um processo didático fenomenal as pessoas estão aqui aprendendo a menina do violão ali passou para o outro os travinhos que nunca deu aula mas sempre foi melhor como professor do universo falou uma pressão de besteira normal como todo mundo mas foi super importante com as obras dele a nossa função como compositores então parabéns Edson super merecida essa homenagem a você fico super contente e te esperamos lá em brevíssimo lá em Mato Grosso de novo naquela floresta incrível com a continuidade das bienais tá bom obrigadíssimo cara obrigado professor Roberto bom a partir dessas três colocações apresentadas aqui pelo professor Fábio a questões subjetivas do intérprete na obra de Edson Zampronha pelo professor Daniel uma reflexão sobre os artigos a respeito de Zampronha sobre três aspectos sensibilidade sentido musical em relação com o passado e a última exposição agora do professor Roberto sobre a poética de Zampronha e sua escrita eletrônica e acústica fruto de sua simbiose na pesquisa musical nós iniciamos então 15 minutos de perguntas discussão peço que vocês respondam peçam ao professor correspondente a pergunta para responder a pergunta de vocês passo um dos microfones aqui é verdade não queria nem fazer uma proposta assim de pergunta mas se o Edson podia comentar um pouco também sobre o que falou já aproveitando a sua presença aqui tem algum aspecto em particular que você gostaria que eu falasse tive uma ideia fala tudo bom gente então já que eles deram as suas opiniões os pensamentos deles sobre a sua obra eu queria que você falasse um pouco do que você pensa em relação ao que eles pensam sobre a sua obra você não quer me colocar em sinuca não é? sei que você consegue vai lá na verdade é muito fácil são três mestres magníficos e que eu respeito e admiro muito e eu concordo muito com com a leitura que eles fizeram não é? eu particularmente eu aprendo muito sobre mim mesmo escutando a eles eu acho que é uma forma da gente aprender sobre nós mesmos é as as outras pessoas quando expressam uma ideia sobre nós elas ajudam que a gente veja num espelho que não existe fisicamente que é o espelho do diálogo então através do diálogo eu vejo mais ou menos como eu devo estar aparecendo no mundo mas que eu não posso saber realmente porque ou seja eu me vejo fisicamente no espelho mas aqui eu não tenho como fazer então essa é uma oportunidade riquíssima para fazer inclusive uma uma eu pessoalmente uma análise crítica de mim mesmo e do que eu tenho feito o que eu acho bem interessante no comentário dos nossos três grandes mestres aqui é que os três comentaram uma coisa que me chamou muito a atenção que as minhas obras são muito diferentes uma da outra de forma seja na expressividade seja em vários outros aspectos ficou muito claro no caso do Fábio que ele comparou as três obras mas bom mas também o Daniel também menciona isso em outras palavras cada um deles comenta isso e o Roberto também eu acho isso muito interessante e eu reconheço isso como uma característica pessoal minha talvez eu pudesse comentar isso um pouquinho eu acho que eu vou falar em primeira pessoa eu não estou dizendo que isso vale para outras pessoas mas vale para mim eu acho que a ideia de compositor consistente na sua linguagem ou que tem um estilo próprio e que mantém esse estilo e linguagem durante um certo tempo pode valer para certas pessoas que acreditam nessa continuidade do estilo que acreditam nessa continuidade da linguagem mas eu pessoalmente acho que isso é uma crença se você acredita se uma pessoa acredita nisso bom vai em frente agora eu não acredito nisso eu não acho que deva ser obrigação de quem cria uma tal consistência da linguagem eu não não vejo assim eu acho que o mundo é muito diversificado e eu não tenho porquê em nome de uma ideia de consistência na qual eu não acredito deixar de fazer experiências com várias coisas que estão aqui na minha cara entende então eu acho que às vezes até falando para quem estuda composição e está aqui na universidade as pessoas que estão estudando composição aqui sem querer entrar em contradição com professores professores nada se expressando uma opinião puramente pessoal eu acho que experimentar é bom e que você pode fazer tentativas de formas muito diversificadas e através daí você vai descobrindo a si mesmo qual é a sua linguagem eu não nasci sabendo qual era a minha eu não sabia nem o que que eu tinha que dizer em música eu não eu não sabia nada disso na verdade eu acho que eu nunca vou saber eu acho que o que conta é o processo em que eu vou investigando eu vou descobrindo coisas e eu sou uma pessoa super sensível isso é verdade eu não acho que sensibilidade é emoção Daniel falou isso muito bem emoção para mim é um julgamento da sensibilidade então uma emoção minha leitura pessoal é uma reação ou uma resposta a um fenômeno sensível e eu sou uma pessoa super sensível e na verdade eu acabei às vezes eu tenho que me defender porque algumas coisas quando eu digo que eu sou muito sensível é que eu sou mesmo quer dizer alguma coisa às vezes um fenômeno qualquer alguma aparência qualquer coisa som luz ou até como uma pessoa fala comigo ela pode me atingir muito eu posso às vezes uma mudança de tom na voz de uma pessoa pode me tocar só que como eu já tenho mais de 50 eu não quero aparecer mas já que o Roberto revelou publicamente que eu faço parte do grupo dos 50 mas eu sou o caçula então eu sou mais novinho aqui nesses 50 anos eu aprendi a não sofrer com isso eu não deixei de ser sensível eu só aprendi a não sofrer com isso então como eu sou hipersensível para essas coisas que eu sou mesmo às vezes uma pequena variação significa muito para mim então eu aproveito isso e a arte para mim foi uma forma de eu poder lidar com essa sensibilidade muito grande e ela faz parte do meu objeto estético mesmo então para mim não é só que eu sou uma pessoa sensível eu tenho muitas pessoas sensíveis nesse mundo eu não tenho nada de especial nesse aspecto mas o que eu fiz foi transformar essa característica em uma forma de relacionamento com o mundo então para a minha arte eu vejo minha música como uma música artística que envolve pesquisa e eu concordo totalmente que o músico tem que tocar mesmo eu não acredito em música 100% cerebral eu acho que se a música é 100% cerebral está esquecendo o corpo e está esquecendo a sensibilidade se eu sou hipersensível eu estaria cortando a minha cabeça e eu não gosto disso então você tem para mim eu parto da sensibilidade eu parto do ouvido eu quando eu tenho que tocar alguma coisa e tem nota eu tenho que ir num piano e tocar eu preciso ouvir o acorde como é que eu vou escrever uma coisa sem saber como sou só porque uma teoria diz que aqui entra a nota tal eu não engulo isso eu não aceito porque aí você tem que ter a consistência da linguagem e eu respondo eu não acredito na consistência da linguagem se eu não acredito nessas regras de consistência por que eu vou fazer então o que me guia me guiam outros princípios e eu não encontrei essa resposta nos livros o livro me dá regra me diz faz assim faz assim faz assim eu não sabia eu fiquei num mato sem cachorro eu fiquei sem saber como me relacionar a minha sensibilidade com o mundo artístico e eu comecei a tentar desenvolver através da experiência de outras pessoas uma forma de expressar com o mundo onde a minha sensibilidade se tornava no meu próprio objeto estético entende? a minha sensibilidade se convertiu no meu próprio objeto estético então muita sensibilidade no som muita sensibilidade na relação entre os sons e aquilo que esse som pode significar para mim ou para outras pessoas e esse se converteu no eixo da minha linguagem e ele é agora além disso tem um aspecto que eu considero muito importante que está aqui no discurso dos nossos três grandes maestros aqui para mim a música ela tem que ser inteligível eu não acho que o ouvinte é eu não acho que o ouvinte tem que entender a obra eu inverti essa relação o ouvinte é quem constrói o sentido da obra então eu tenho que dar pistas eu tenho que dar eu tenho que dar um material onde o ouvinte constrói a sua imagem da obra e eu faço isso se refletir na obra de muitas formas diferentes quer dizer eu acredito que o ouvinte não é um receptor eu acredito que o ouvinte é um construtor então quando ele constrói ele constrói isso de uma certa maneira que é ao mesmo tempo individual mas também é um âmbito coletivo porque nós vivemos num certo contexto cultural eu estou falando demais eu vou resumir então o ouvinte é um construtor e ele ou ela como construtor vai construir isso a partir dos seus referentes é aí que entra o passado se você tem maior bagagem musical numa área ou tem maior bagagem musical na outra ou não tem nenhuma ou tem pouquíssima em todas você vai construir isso de formas muito diferentes mas o que eu quero é que a música seja comunicativa essa é a porta de entrada na obra depois que você ouvir ela uma segunda vez essa obra começa a revelar coisas muito interessantes eu acho que isso acontece com muitas músicas em geral as músicas boas dão esse tipo de experiência você vai descobrindo coisas novas a cada vez e a obra vai ganhando densidade na verdade é que nós estamos depositando na obra ou estamos fazendo que a obra possa trazer do nosso interior experiências que nós tínhamos antes então o ouvinte não é o receptor essa é uma das grandes diferenças que eu tenho entre minha posição e a posição das vanguardas tradicionais o ouvinte não tem que ir até a obra é o ouvinte que constrói se a obra não te deixa construir então aí nós temos um problema de comunicação essa é a ideia então eu aposto muito na ideia da comunicação eu falei demais eu só queria aproveitar então agradecer ao festival eu estou totalmente de acordo como diz o Roberto essa é uma oportunidade que nós temos de conhecer a obra dos nossos colegas é muito interessante eu sou muito agradecido por essa oportunidade e pela oportunidade de poder falar um pouquinho porque vocês me fizeram essa pergunta tá bom? obrigado agradecemos então a presença de todos desejo um frutuoso festival a todos obrigado obrigado Obrigado.